Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e, é claro, se não vai ser, se inscreva agora e ative o sininho. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes relis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido em chovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido piscar dos olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. nunca sofreu em chovalho. Nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falo, quem há neste largo mundo que me confessa que uma vez foi viu? Ó príncipes, ó príncipes, meus irmãos. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não se terem amado? Podem ter sido traídos. Mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído? Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que venho sido vil, literalmente vil, viu no sentido mesquinho e infame da vileza. Peraí, peraí. Calma, calma. Não sai ainda não. Você gostou? Então segui. Dá um like neste vídeo. Pa, 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 pa.